E olha, a polícia rodoviária de Catanduva prendeu 28 tijolos de maconha hoje de madrugada durante uma abordagem a um táxi. Foi em frente à base da polícia na rodovia Washington Luiz. De acordo com os policiais, a passageira de 19 anos confessou que pegou esses 19 quilos da droga em Votuporanga. A missão dela era fazer uma entrega de mercadoria na capital paulista. O motorista não tinha envolvimento com o crime, afinal ele foi contratado para fazer o transporte e foi liberado na sequência. A jovem foi encaminhada para a delegacia da cidade e passa por audiência de custódia ainda hoje.